Olá pessoal, aqui é o Thiago, hoje vamos começar uma nova série no canal Outriders, um jogo desenvolvido pela People Can Fly e distribuído pela Square Enix É um jogo muito ao estilo de, por exemplo, Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands É um shooter RPG cooperativo e que está atualmente em português Como vocês podem ver, eu estou a jogar na PS5, versão mesmo PS5 Podem jogar na PS4, Xbox One, One X, Xbox Series X, Series S e PC, por exemplo Até no Google Stadia podem jogar este jogo Portanto, foi um jogo que foi lançado hoje, dia 1 de Abril Vocês vão ver o vídeo apenas amanhã Para mim, amanhã, para vocês, hoje, dia 2 E, enfim, sem mais conversas, vamos lá então começar Temos aqui já o menu Criação de Personagens Vamos escolher masculino ou feminino Eu vou escolher, obviamente, masculino Porque sou um homem, então eu sei Nem vou mexer muito no personagem, parece-me bem Altamente, talvez aqui na cor do cabelo Eu vá mexer Não vou mexer muito no personagem Que castanho Assim mais ou menos está E deixe-me lá ver Cabelo, só mesmo na cor Está mesmo bom, nem vou mexer mais Ok Vamos lá então, criar personagem Já tinha criado um personagem Quando joguei a demonstração Já joguei a demonstração deste jogo Para ver se o jogo valia a pena comprar ou não E fazer série no canal Mas, acabei por apagá-lo Porque era mesmo só para experimentar como estava o jogo Vamos lá então Tiago é o nome do personagem Obviamente que é o meu nome E vamos então iniciar esta nova série no canal O jogo, como eu já disse, está totalmente em português Tem legendas em português E isso é sempre espetacular E não está ninguém online Estão 0 pessoas online Neste momento No jogo O jogo é online, obviamente Mas já mencionei É muito estilo Ghost Recon Breakpoint E Wildlands E... Bora lá Iniciar um novo jogo Agora estão 5 pessoas online Provavelmente Tal como por exemplo o Destiny Vamos encontrar algum pessoal Aqui no mapa Claro que vamos jogar modo história A Terra morreu Nós a destruímos Duas naves de colonização foram construídas Para nos levar pelo espaço Só uma nave conseguiu sair Somos tudo o que restou Depois de uma viagem de 83 anos Estamos na órbita do nosso novo lar Ai é sério Eles são os únicos humanos vivos Ok É um jogo também que tem muitos elementos de ficção científica Coisa que eu adoro O planeta Enoch Parece ser então a nova terra A última chance da humanidade Faz-me lembrar muito Mass Effect Adoro Mass Effect E faz-me lembrar bastante isso Eu gosto bastante de jogos De ficção científica E agora eu vou ficar mais quieto Para vocês poderem assistir A cutscene A agenda está um pouco pequena Espero que vocês consigam ler Mas enfim Mas enfim Não sei se eles já tinham feito esse trabalho de casa Digamos assim Especionado o planeta O nosso personagem tem voz Normalmente quando criamos um personagem Raramente tem I want snipers at 3 and 6 Multiple defense lines And an operating base Established within the hour Move Goodman A word You know the stakes of this mission Flores is already half dismantled Our engine's on its way down To power a city of half a million Now if these outrider bozos hit pay dirt You report to me first Sir I'm only here to enter proper procedure We're not on earth There is no proper procedure Listen up outriders I know what you're all thinking There's no going home And no one has a clue It's waiting for us out there But the EC8 pencil heads Can't greenlight this landing Until we find their missing probes So let's do our job Ok Então parece que os outriders Que é digamos que o nosso esquadrão Parecem ser os batedores Uma espécie de um exército Que vai à frente Ver se realmente é seguro Enfim Talvez para os humanos Planeta extraterrestre Ok 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 Você não precisa ver o Edith no dia 1. Relaxa, Outrider. Você não me manda nada. Eu não estaria aqui com você. Eu estaria escondido nos assos de casa. Tudo bem. Vamos lá. Fique firme, veja as 6x6. O jogo graficamente não é nada de espetacular, mas não é frio. Parece-me bonito. O estilo do jogo faz-me lembrar muito o Gears of War. Exclusivo da X-Box. A prova é que nenhum de nós deveríamos ter chegado da Terra. A culpabilidade. Você acha que qualquer um de nós não está sentindo? Não é só isso. Se a curvação estiver em casa, vamos ver o tutorial. Vamos tentar aprender a jogar. E haverá um monte de mercadores aqui no seu lugar. Eu te escolhi porque você não deixou nada entrar no seu caminho. para subir. Sim. Não dá para apontarmos a arma. Certeza que para apontar a... Eita, o que é que se passa aqui? Certeza que para apontar a arma vai ser o padrão L2 e R2 para disparar. Radar. O radar ajuda a localizar objetos de missões, inimigos e outros pontos de interesse. Ah, o radar é aqui. Ok. Marque o local do acampamento dos Outriders. Olha lá em cima. Eita. O que é que ele está ouvindo? O que é que ele está ouvindo? Ok. Isto vai ser então o nosso acampamento. O que é que ele está ouvindo? Não há uma vez. Tudo bem, pessoal. Temos trabalho para fazer. Cuthbert. Scarstead. Sethe um perimetro. Eu quero portuções que estão escutadas dentro da hora. Yakup. Você está testando as munições. Gutman. Passe o teu escânero e correndo para que possamos encontrar essas prontas. Os Outriders, uma palavra. Ok O que é que se passa? Ela foi escuro por 15 anos A nossa jornada Mais ou menos está previsível A ACA confirmou que não há sensação de comunicação Você sabe? Eu cresci como um dog lutando por escravos Eu perdia todos muito antes de terminar No estados Não era uma coisa que eu estava preocupado Eu nunca ia viver o passado dos 20 De qualquer forma De alguma forma Eu era um dos que fez Não sei nem o que eu deveria estar fazendo aqui Essas coisas vão bem O tempo está chegando e você vai ter que deixar tudo isso por trás Esta é um novo começo Deve ter uma caminhada aqui Construir um cabine Creio antigo e se torna gorda Não sou eu 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 Não tem necessidade de alguém como eu Aqui Talvez o antigo Outrider Mas você é um dos Esses Esses Você tem que construir o futuro Não se pergunte Vou sair para encontrar o Jacob Jacob A sua família conseguiu ir embora da terra? Temos opções de diálogo Muito interessante Eu não me lembro se Eu não reparei Enfim Não Não Sei lá Não tomei muita atenção Não tomei muita atenção A sua família conseguiu ir embora da terra? O que você pensou? Deu mais de sua família Deu mais de sua família Deu mais de terra? Meu irmão Quanto Mas não Não Eles foram em Criol Quando nós evacuamos da L.A. Esperamos que nós podíamos parar a dor Deu mais de sua família Ele estava muito longe Ah Deu mais Desculpa Deu mais Desculpa Eu não tive tempo Para pensar O que é a Sara? Ela está bem, certo? Sim Minha Sara está lá Eles não esperam para ela Para mais seis meses Mas eu posso esperar Eu... Eu... Eu não tive a chance De contar-lhe isso E todas as maldias Mas... Minha garota está Pregnante É assim Eu trouxe-la A sala Hum Dois para um especial, hein? Então é por isso Eu tenho sido Um bom mood Desde que eles Descobriam a sua assa Não tomei Não Sim Senhor Grandad Senhor Ok Eu vou sair Para encontrar O Jacob 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 Ok Ok É o Jacob É o Jacob Ok Ok Bora lá Então Hummm Registo do Diário Personagens, Inimigos Página Diário No Diário Você encontra Mais informações sobre personagens, inimigos locais, diários, colecionáveis e muito mais Ok Então Temos aqui Uma que é a Engenheira da ECA Você consegue imaginar como vai ser esse mundo em alguns meses, alguns anos? Uma nova civilização, uma segunda chance? Shira Shira Faz parte da equipa de engenharia da ECA, integrante da 666 essencial do Flores, ela ajudou a projetar e construir a nave ainda na órbita da Terra. E Enoch Ficou encarregada de acompanhar os Outriders no dia do pouso, coletar todos, coletar todos, coletar dados do planeta e supervisionar a parte técnica do estabelecimento da colónia. Nasci em Tel Aviv Ela teve uma infância complicada nos últimos anos da cidade, antes que a guerra e o aumento das temperaturas tornassem os países no deserto inabitáveis. A posição da importância do pai dela no planejamento, aliás, urbano, garantiu à família a chance de fugir antes que a guerra destruísse o país. Shira foi viver em Montreal e conseguiu-se formar em engenharia em uma das poucas cidades que ainda tinham universidades. Shira fez todo o possível para tentar levar uma vida normal, adotando animais abandonados, doando comida aos necessitados, mas em um mundo à beira da morte havia pouca esperança, pouca esperança não, pouco espaço para pessoas como ela. Quando o conflito armado chegou a Montreal, ela abandonou seu lar e se dedicou à construção do Flores. Durante o tempo que atuou na estação orbital da Terra, ela auxiliou o trabalho do pai no Flores. Shira registrou centenas de horas no espaço durante a construção da nave e construiu e contribuiu, aliás, para sistemas de suporte à vida, reforço do casco e painéis celulares. No entanto, é difícil conseguir vagas no Flores até mesmo para engenheiros habilidosos como Shira e ainda mais após o fracasso do lançamento da caravela. O pai de Shira, o único da família com vaga garantida, cedeu seu lugar à filha. Bem complicado. Pessoal, são muitos personagens que temos aqui. Já vimos a Shira e temos aqui mais personagens ainda. Eu não vou, num só episódio, ler, digamos que a biografia de todos eles porque senão estamos aqui até amanhã de manhã. O que é que eu vou fazer? Tive esta ideia agora enquanto estava a ler o texto, a biografia da Shira. Vamos ler uma biografia a cada episódio para conhecermos um pouco mais as personagens. Porque senão estar aqui, sei lá, 20 minutos só a ler biografias é extremamente chato. Portanto, na próxima vez, no próximo episódio e no segundo episódio, lemos a outra biografia. Ah, está certo, já vi, já vi. Bom, e agora temos de falar com o Jacob sobre testar suas armas. Onde é que está o Jacob? Quase lá. Para lá. O que está na sua mente, boss? Eu sei o que você recebe. Tudo certo para o trem de pontaria. Aquele último dia na terra foi um pesadelo. O que você acha de Enoch? Até daqui a pouco. O que você acha de Enoch? O que você faz deste lugar, Jacob? É perfeito. Maravilhoso. Quanto tempo você quer morrer antes de nos cairmos tudo em concreto e plástico? Oh, vamos lá. Você não pode ainda ser tão cínico. Olha só esta vália. Não sei, boss. Estou muito satisfeito que o nosso personagem tenha voz. Normalmente quando nós queremos um personagem em qualquer jogo, ele nunca tem voz. Já tinha mencionado isto, mas estou extremamente contente e feliz. Claro. Talvez isto é realmente é isso. Talvez nós podemos encontrar as armas debaixo de nós. Há armas debaixo de nossos pílows. Não deixe de preocupar com a comida todos os dias. Acorda-me, boss. Eu quero isto funcionar. Você não tem ideia. Matos. As pessoas não mudam. Ainda tem o seu dinheiro em Black. Oh, cara. A casa sempre ganha. Aquele último dia na terra foi um pesadelo. Aquele último dia na terra foi um pesadelo. Oitenta anos, né? Oitenta anos. Oitenta anos. Eu 쓰i todas as portas. Eu sinto muitas zonas. Però isso foi uma anarchia. Olhe. É só nós que estamos na terra. Ou eles que nós... Fomos... Fomos o que temos que fazer. Fomos... Fazemos o que temos que fazer. Fomos proxer para uns. Olhe... Além do Cap e do Cuthbert, você é a única pessoa que resta vivo que eu conheço Eu sou a única pessoa que resta vivo que eu conheço Estou feliz de que você tenha conseguido a abordar-te, velho pássaro Eu também É hora de testar a minha equipa Eu vou fazer uma prática de objetivo, boss Vamos começar Uh, coisa fantástica Sim, um novo garoto Você é o primeiro a testá-lo, boss Ah Uh, isso não Estou muito sensível a mira Está muito sensível a mira Me parece muito bem, não é? Agora dê aquele Cidarma uma vez, não é? Ok Ok Tudo bem, você pode parar de mostrar Sam, de alguma forma de 18 anos tem melhorado seu objetivo Falei, não esqueci de tocar É um segundo a sua moto No segundo a sua moto Só como se rodar uma bicicleta Um segundo a sua moto 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 Ah, maluco, então. Deixa passar o tanque. Ainda tenho. Ah, Rider. Veja a nossa ECA. Veja se o Sheer tem encontrado algum probes ainda. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isso é impressionante. Eu gostaria que você poderia ter visto isso aí. Ei. Você é Sheer, certo? Desculpe. Você pode acreditar essa terra? É tão bonita. Não. Se só tivesse uma internet para postar isso. Isso é um record científico. Além disso, nós vamos ter a internet na primeira seis meses. A toda coisa foi voltada. Eu estou apenas pegando o seu dedo, Sheerah. Tem sorte com o probes? O scan ainda está funcionando. Eu não sei o que eu posso fazer. É só... Como pode o probes de signais simplesmente desaparecer? Sim. Eles disseram que era algum tipo de interferência ou algo. Não do espaço, talvez. Mas não do aqui. Mas ainda... Parece que as leituras iniciais eram certas. As leituras. Sim. Mas antes... O ECA pode autorizar meio milhão de mais pessoas que virem aqui. Nós precisamos de dados de probes para saber se nós podemos suportá-los. E se não. Exatamente. Eles são os batedores. Eles estão aqui para ver se realmente é... Seguro e habitável para os humanos. Para estabelecerem aqui uma colónia. Qual é o plano de colonização? Você acha que a ECA vai conseguir? Ok. Diga-me a verdade. Você acha que os ECAs pensaram que esse todo plano era para mim? ECA, ECA. Ok. Bem, meu pai foi parte da equipe que desenvolveu o plano. Minha vida toda, ele ajudou. Preparar para este dia. O grande emprego da história humana. Oh, então é assim que você chegou no navio, não? O pai se sentiu? Não. Estudei em Ingenieria. Estudei anos em órbita. Desenquei estruturas. Desenquei rivets em uma caixa. Eu me ajudei a construir essa equipa. Ah, então você aprendeu a caminho. Bom para você. Foi o meu pai. Não gostei do jeito que você pensou. Ele deixou seu lugar para mim. Já tínhamos visto isso na biografia dela. Tence. Sério. Eu estou... Desculpa. Você estaria em orgulho deste lugar. Mas no final é apenas eu. É estranho não estar aqui. Quando isso é terminado. Vem ficar com nós. Vem ficar com nós. Nós não somos tão boas. Eu posso te levá-lo sobre isso. Ok. Qual é o plano de colonização? Como esta colonização vai funcionar? Você está nas ruas de planejamento, não é? Sim. Nós já começamos a desassemblar o motor. Nós precisamos levar isso primeiro. O Corte Núcleo de Núcleo deveria nos dar o suficiente poder para levar a colônia. E quando os pôdicos começam a subir? Em algumas semanas. Se tudo bem. Primeiro, apenas apenas pessoas e recursos para levar a infraestrutura. Você sabe. A água, a comida e a cura. Então, continuaremos acordando as pessoas de Cryo. Um pouco de milhares em uma vez. Não mais do que nós podemos alimentar. Até, antes de saber, você estará no meio de uma cidade. No entanto, a flor está lá. O navio foi construído em órbita. Não foi para a terra. Teremos que mantê-la nos céus até que estamos capazes de voar de espaço novamente. Um dia. Talvez. Talvez. Ei. Isso deveria se voar de forma assim? Oh, oh, oh. Isso é um profundo. Tanner. Vocês precisam de falar com os pôdicos. Vamos deixar o trabalho, Alvar. Agora vai encontrar a coisa. Para que possamos ter a caixa. Compreendo isso. Ei. Se tivermos momentos. Nós deveríamos ir para o jogo. Mas, eu acho que o jogo está interessante. Pelo menos para já. Ok. Registro diário desbloqueado. Qual é o registro que foi desbloqueado? Sim. Já tínhamos visto isto. Enfim. Continuando. Então agora, temos de ir para lá. Não consigo correr. Estou a tentar pressionar o L3. Normalmente nos jogos de tiro é onde se corre. Deve ter um corpo e um pouco. Deve ter manco de uso. Alguma coisa, mas olha tudo. Estou a achar. Estou vendo eles aqui também. Uma montagem. O jogo está bonito. Não está nada de... Espetacular. Mas estou a gostar. Não, eles estão... Estão vermelhos. Eu acho que pode ser domesticado para a farmácia Eu acho que tem isso para lá Interessante Então Ok, aqui está então a sonda Cap, encontrei a proba Parece que foi lançado bastante difícil Mas o data parece intacto Comprei isso Transmite para a HQ agora Boa trabalho Outrider Espere Tyler Estou procurando o segundo sinal Mas algo estranho sobre isso Estão estranhos? Estão crescendo e caindo? Deve ser um estendido Estão Outrider Alpha, a HQ Estão escutando essa luz da luz Nós temos outra profissão aqui para analisar Negativo, Alpha O seu trabalho é fechado Dão isso Maxwell, ouvir a mates Nós não podemos fazer erros Dê-nos tempo Mais tempo e nós perdemos nosso escala de órbitação Nós temos o dados, eu estou chamando em Você quer seguir procurando? Não se preocupar com isso Fica em problemas Pronto Ok, agora, jogadores Deve ser de volta com o convite Vamos encontrar essa estrada Ok Vamos ver como é que está agora Parece melhor É porque nós Enfim Por vezes nem conseguimos ouvir os personagens falar Bom Continuando então Já conseguimos correr? Não Estamos de falar então com o capitão Turner Vamos correr Ah, correr Olha aí Boa Agora se calhar ficou Muito Agora se calhar baixamos demais Ah, para onde é que temos de ir? É para lá Ok, aqui está o capitão Turner Turner Ok, este tipo parece-me ser muito louco. Basta de merda! Electronics are freezing up! Trucks are down. We continue on foot. Soldier? Your primary focus? Shira. Understand? We keep moving! Eyes up! O que é aquilo meu? Como é que era aquele filme que tinha relação com o Alien? Ah, esqueci-me completamente. Não me consigo lembrar. Não me consigo lembrar. Não é nada. Eu estou bem. Jesus! Vá para o navio! Alerta os médicos! O que está acontecendo? Vá para os médicos. Vá para os médicos. Vá para os médicos. Caramba! Prometheus. Prometheus. Parece aquelas... Aquelas coisas pretas. Do Prometheus. Do filme. Tanner. Tenho olhos na Probe. Tenho movimento. Entrando. Em parabéns. Ele está na Defense. Adiante de todos. O Beno. Arrependimento. Do filme. Um número de minhas de trânsito. Estão meáveis perdoando uma doença! Um número de minhas de trânsito. É uma das minhas de trânsito. Desde o Beno. Esteve-se com o Beno já. Mas vamos de uma distância. Estou procurando a nossa prova direta, como é o Scarstead? Ele parece como c*** Tem alguma ideia o que este gunk é negro? Alguma tipo de saprofite ou micelio? Vamos pegar um exemplo Ok, você quer jogar? Então vamos jogar De que nada estou a morrer Desvia-te man Oh, estás a brincar A sério Eita Ele faz um ataque Oh, eu não consigo desviar Boa Tiago Tem de ser rápido Tem de ser antes Ok, estava a ver que morrias Tiago Logo no primeiro bicho que encontravás Coisa incrível Copio isto, Writer Agora mova-te e encontre esta prova Escalar é aqui? Bom Bora lá Aí está a segunda sonda Tender, encontrei-o Boa trabalho! Brasca a tr你想ada Ate o carro Peraí-o No Espere... Espere... Isso é só em modo de relar Tender O sinal não vem da Probe É vem da zona de nosa, onde mais o planeta Não é impossível Não há ninguém mais Segure a hard drive Vamos analizar o sinal de baixo 2ª base Copio Um sinal alienígena, quem sabe Algo está frio, Tanner Dê-nos a frequência A frequência de carreira é... 9, 7, point Tanner? Você copia? Oh, porra Tanner? Tanner? Estou vendo alguma coisa estranha aqui Que diabos? O que é que você está a passar aqui? O que é que você está a passar aqui? O que foi isso? Onde está todo mundo? Volta aos caminhões dos Outriders Volta aos caminhões dos Outriders Volta aos caminhões dos Outriders Eita, eita Não sei o que é que vai cair aqui Não sei o que é que vai cair aqui Mas não parece bom Aqui é o Capitão Tanner Cobreira Coloque a avião Descubra a avião Eu não posso ir Descubra a avião Descubra a avião Você copia? Oh meu Deus! Descubra-te! O que é que você está a avião? O que é que você está a avião? É que você está a avião? Descubra-me e eu vou dar uma pausa Eu nem posso fazer o que você está a avião Olha só Olha só Escreva Que raio é isto? Iamos falecendo novamente Claramente sou um noob no Outriders Vamos para já Que raio é isto? Não! Me ajuda! O que é que se passa aqui? O que? O que? Percebi nada Vamos encontrar o vinho Vamos encontrar o vinho Vamos encontrar o vinho Vá! Vá! O Jacob já se foi Ah não! Afinal não era Ele estava no outro camião Ou era Já nem sei Eu tenho um caso de causais graves Possible contaminação Eu preciso de quarentena Você compreendeu? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Não estou lento por isso Não há mais onde para ir Parece que o nosso personagem ficou com algum tipo de poder Tadda, aqui! Precisamos de ajuda! Precisamos de médicos! Veja para eles! Corre! Não, parla! Eles estão contaminados Nós os contamos Isso é um ordem É um maluco Olhe por você! Nós temos homens e mulheres que precisam de atenção médica Agora pegue seus assos em direção E faça o certo coisa Ou eu vou ter que... Não! Conta isso! Agora! E arreca os fãs Pernando os moradores! O que é 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 o mas Maxwell perdeu sua maluco Eu vou cuidar das maluco Eu vou cuidar das maluco Jacob, cobre-me! Vou para o Maxwell Bem, eu tenho você! Outriders, se sentem! Essa é uma ordem! Estou certo! Justo depois de você chamar o seu maldito maldito. Poder, a toda a colonização está afastada. Precisamos nos alertar. Os seus Outriders são os que deram essa afastada e imperilam essa missão! F***! Não é para aqui? Onde é que temos de ir? É para cá? Se para o fá abrir. Let itens, pegar o item. Fuzil de reserva. Ok, abri o inventário e vamos aprender a mexer no nosso inventário. Ok! Isto é RPG! Pronto, isto é claramente mesmo RPG. Nossa arma é esta. Tem 93 poder de fogo. Vamos colocar aqui então. Selecionar esta. Tá! Temos também... Será que temos... Peso? Podemos ter quase certeza. Penso eu. Ao espaço no inventário pelo menos. Busco Maxwell! Eita, isto é boa! Vem! ... ... Sai daqui! Parece um Otário. Ah, estas aí! Vai! 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 Maxwell set up a blockade. He's gonna burn everything down. Why? So we can tell the story his way. How the Outriders fucked everything up. He needs to die. Maxwell is the only one who can call up the landing. You need to get into two regions. It's done. You need to get in there. Get out of here, Max. Get out of here. You're going off. Get out of here. Get out of here. Get out of here. É bem Bem Então, meu Estás a bugar Bem Vá 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 Vou lê-los para a metlap. Over here! Come on, move your asses! Ok. What are you doing? I'm putting you back into cryo until Medlab can save your fucking life. Don't be ridiculous. I'm done for. Pip-talks aren't really my thing. Mas coisas não tão fáceis. When is something truly over? Was it when your people left Earth behind? Was it when you watched the first spaceship crash and burn? Was it when you saw your fellow Outriders crumble at your feet? Was it watching yourself die? But Enoch isn't done with you yet Outrider. Like I always say. It ain't over till it's over. Who is this mysterious character? You, what year are you from? Year, what year? What? Is this your pod? Where were the uplink notes? Come on Doc. We need to go. They're coming. Wait, we can't just leave them here. These are Outriders. They're not why we're here. I'm sorry. Não me digas que passou sei lá quantos anos A sério A sério A sério O que é que aconteceu aqui? A nave pousou Não me digas que passou sei lá quantos anos Captain Found another one Outroider Thought your kind Was all dead Dead? Uncuff me and find out The anomaly is coming Let's see how fast you can run The no man's land Like the others Who is this maus? Who is this maus? Ok Let's have to understand what is going on What is going on now? Come on move your arms! Stop it! Move! Where the hell am I? Shut your goddamn mouth! Hey soldier, you're ECA too, right? When we get to no man's land, we've got to stick together if we want to survive Awaken to a nightmare, I am some true fate Getting our asses fried by the big storm Hey I told you two to shut the hell up! We're here, come on! Go back, go back! What the hell is happening? They've got an altar, it's scary our guys apart You need to get out of here To where? Storm's coming You think the Eldred care about a storm? Shit, shit, shit Take the back way through the fring We're not gonna make it Let's just toss them out here Against the cover And rob the captain of the show, I already have got to Watch out! Against me! What? What are you doing? Leave me alone! What the hell? Your man was wounded! That's better that way! Don't struggle! Go, go, go! How long? How long has it been? What? This, this war, how fucking long? Who knows? Since before I was born! That's fucking impossible! Come on, open the goddamn gates! And move! Hold tight, almost there! Almost where? Where are you taking us? I'm not supposed to be- The hell is the matter with you? You just wake up or something? Cryo! It's just... Well, let me catch you up real quick! That paradise you outriders promised us Just guess what we got instead! God damn alien stories! No shelter! No food! Just get to the curb like exiles While your ECA pals got fat in their bunker! Bullshit! It wasn't like that! We lost the electronics! We could have left you all the rot in your cryopods! But we did it! We saved you ungrateful! Fuck! Ah! How many times did I tell you to shut up? It's open! Better hold your breath! Help me! Well done to the valley of death, asshole! Fiquei sem perceber... A clube parecia-me ser um bug! Um erro qualquer no carregamento da textura... Que não carregou... Ah! 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 You went insane! All this is fucking insane! Hell yeah it is! Ah! Time to walk no man's land now! Fuck! Enfim... É a tal tempestade Então olha o que é que se está a passar aqui sinceramente Ah escolher caminho Está certo Pessoal eu vou terminar por aqui O primeiro episódio então da nossa nova série no canal Espero que tenham gostado Achei o jogo interessante Ainda continuo a achar Vê-se que não é um jogo sei lá AAA espécie The Last of Us Ou Red Dead Redemption Mas achei um jogo interessante E portanto vamos continuar aqui com a série no canal Vai sair um vídeo dia sim dia não Como já tem sido habitual aqui no canal Normalmente tem sempre duas séries em andamento Ou três neste caso também com MLB E costumo fazer sempre Um dia sai uma série Um episódio de uma série No outro sai de outra E com esta série vai ser igual No próximo episódio vamos então Continuar deste ponto Vamos escolher uma classe Escolher um caminho E vamos ver o que é que se vai passar mais aqui Em Outriders Espero que tenham gostado Se gostaram deixe o vosso likezinho Que ajude imenso o canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço imenso Se a nós por aqui Inscrevam-se Já disse isto Nem faço ideia Ativem o sininho com duplo clique Para receberem notificações Cada vez que vão postar um vídeo novo Aqui no canal Amanhã sai aqui um novo episódio De The Walking Dead Este foi Outriders Obrigado pessoal E Até à próxima